Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, bora pra mais um vídeo. Hoje eu decidi, então, falar pra vocês o ponto positivo e o ponto negativo de ter um corte em camadas e com franjinha em cabelo cacheado. Como vocês podem observar, este aqui, por exemplo, que é o meu corte, né? Bastante camadas e franjinha também. Não quero falar somente os pontos negativos e depois os positivos, eu quero intercalar pra que a gente converse melhor sobre isso. O primeiro ponto negativo são as próprias camadas, gente. Não, não é porque o cabelo vai crescer desigual, porque eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. É sim quando ele está molhado. Gente, quando ele está molhado, ele fica bem baixinho, né? Aí, beleza, eu falo, hum, vou deixar secar o natural, porque antes eu deixava meu cabelo secar o máximo possível natural, gente, não dá certo. Quando ele seca, por mais que eu tente dar volume depois, por mais que eu tente dar uma ajuda ali, o meu cabelo fica estranhíssimo, fica um corte muito estranho. As camadas parecem que não sobem. Por exemplo, vocês podem observar que essa camada aqui está alta e vem as mais baixas, ó, as que estão aqui perto do pescoço. Isso aqui já está mais curto. São literalmente camadas para ir subindo, né? E, gente, quando eu deixo secar o natural, essas camadas fica só, por Deus, eu me sinto bem só da grande família. Logo quando meu cabelo está molhado, eu não gosto dessas camadas e quando ele está secando ao natural, piorou. Então, um ponto negativo é que eu sempre, sempre estou usando o secador desde que eu fiz esse corte, gente. Fiz o teste, né? Por isso que eu estou falando para vocês em deixar ele secar o natural. Depois eu tentei ali. A mesma finalização que eu uso sempre, eu tentei ali, gente, com o secador. Depois dele já ter seco ao natural. Ai, pente e garfo. Tudo que vocês possam imaginar e nada deu certo. Nada salvou aquela finalização. Nada salvou aquelas camadas sendo secas naturalmente. Então, o ponto negativo é que eu sempre estou tendo de usar secador. E não é que, ai, vou tirar o excesso de água. Não, meu amor. Eu tenho que secar. Eu tenho que secar, deixar ele bem seco mesmo do jeito que está aqui, ó. Totalmente. Eu não posso deixar ele mais ou menos, só dar aquela ajudinha. Porque também não fica legal. Então, para subir essas camadas, eu tenho que usar sempre o secador. E confesso que isso atrapalha um pouco. Porque não é muito prático, né? Se eu posso deixar meu cabelo secar natural, eu ter que usar o secador realmente. Não é nada prático. Esse é o ponto negativo. E o ponto positivo é que são camadas também, né? É sobre elas. Gente, camadas. Camadas, por mais que estejam falando absurdos sobre camadas, de fato, depende de cabelo. Se você tem muito cabelo ou se você tem pouco cabelo. É o profissional que vai olhar ali, ele tem que entender se seu cabelo comporta camadas baixas, camadas altas, muitas camadas, poucas camadas. Vai depender daquilo que você quer. Vai depender da manutenção do corte e por aí vai. Então, assim, para o meu cabelo, para o meu tipo de cabelo, para a quantidade de cabelo que eu tenho, pelo que eu queria, as camadas são perfeitas para mim. Então, eu buscava por muito mais volume do que meu cabelo estava, né? E olha só, eu consegui esse volume através dessas camadas. Muitas camadas. E eu gosto muito desse formato aqui, ó. Um formato mais coraçãozinho. Então, as camadas salvaram meu cabelo. Porque eu vou pôr até uma fotinha aqui. Meu cabelo estava assim, gente, ó. Triste. Cabisbaixo. E nem faz tanto tempo assim. Tá triste, sabe? Uma coisa meio... Me churuca. E agora, parece que meu cabelo ganhou vida, balanço, volume. Até ficou mais escuro. E não, eu não pintei o meu cabelo. Reafirma para vocês. Eu não pintei o meu cabelo. Eu vou deixar até a foto aqui do antes, né? E do depois, que eu cortei no mesmo dia. Parece que é outra cor de cabelo. Parece que eu pintei ali. Não pintei o meu cabelo, gente. Do jeito que eu fui, eu voltei. Só que... Do jeito que eu fui, eu voltei não, né? Eu só cortei o cabelo. Não pintei. Ele ficou até mais escuro, menina. Valorizou o meu cabelo, sabe? Eu amei. Outro ponto negativo é a finalização. Gente, eu demoro muito mais para finalizar o meu cabelo. Porque eu ainda estou pegando o jeito, né? E eu não posso mais finalizar o meu cabelo como antes. O que eu estava fazendo antes? Pegava qualquer escova ali. Qualquer não. Eu tinha umas preferidinhas, mas pegava ali. E penteava o meu cabelo normal. Como se eu estivesse penteando o cabelo liso. Com creme ali. E às vezes, né? Eu usava esse pentinho aqui. Que todo mundo já me viu usando. Em algumas finalizações. Quando eu queria caprichar mais. Mas assim, eu estava usando muito, muito mesmo a escova. Penteava e deixava secar o natural. Ele ficava hiper definido? Não. Ele ficava... Não também. Bonitão? Não também. Mas ficava um cabelo ok. E aí, eu saía com ele molhado por aí. Tá tudo certo. Tá até secar. Então, o que eu sinto falta com esse cabelo aqui. Exatamente essa praticidade, sabe? Agora não. Eu estou tendo que acertar a minha finalização. Eu estou finalizando muito com esse pente. Que tá aqui, ó. Eu já até fiz desenha dele pra vocês. Eu tô finalizando muito com ele. E por enquanto, hoje deu certo. Mas assim, as duas finalizações passadas deu muito errado. Eu não gostei da finalização. Não durou. Então, até gravei pra vocês. Rotina semanal capilar. Não rolou, gente. As duas últimas finalizações. Agora, essa que eu fiz hoje, inclusive. Ó. Tá lindíssima. Tá com volume. Tá com brilho. O cabelo tá totalmente definido. Então, assim. Tá do jeito que eu gosto. Dá pra ver que tem um corte bonito aqui, né? Então, assim, gente. Eu sinto muita falta dessa praticidade de finalizar. Só bater o cabelo, tá tudo certo. Com esse corte, eu não consigo fazer algo do tipo. Porque senão, não fica do jeito que eu acho bonito. E o ponto positivo é em relação aos produtos para comer o cabelo. Então, assim. É um produto que eu gastava muito mais. Eu gasto menos. Porque meu cabelo está mais curto, né? E essas camadas também ajudam, gente. Eu demoro hoje um pouco mais para finalizar. Porque eu estou ainda adaptando o tipo de finalização. Como eu gosto de deixar o meu cabelo. Mas a verdade é que é mais rápido para finalizar, né? Se você já pegou ali o jeito, é mais rápido para finalizar. Você gasta menos produto, sabe? E assim, o meu cabelo, embora ele demore muito. Meu Deus do céu. Para secar. Ele demora muito para secar mesmo, gente. Hoje ainda é mais rápido, né? Porque ele está mais curto, tal. Ele está mais solto. Então, assim. Eu estou gostando muito de finalizar o meu cabelo. Acho muito mais prático para mim finalizar ele. Por isso que eu também estou usando esses tipos de pente, assim, ó. Porque antes eu tinha que desembaraçar muito bem o meu cabelo antes. Para depois vir com um pentezinho como esse lado aqui, ó. Que seria o Tres Fileiras, né? Quem acompanha sabe que eu desembaraçava muito debaixo do chuveiro. Para... Porque ele estava dando muito nó, inclusive, muito poroso. Para depois finalizar com um pente como esse. E agora não, sabe? Lógico, eu desembaraço o meu cabelo. Esse pente aqui basta. Desembaraço. Já passo esse daqui. Mas assim, muito mais tranquilo. Muito mais rápido. Então, esse é o ponto positivo, né? Que traz muita praticidade. Negativo em relação ao crescimento. Eu vou falar como ponto negativo. Embora para mim não importa muito. Que é, gente. Como esse cabelo vai crescer. Como esse cabelo vai desenvolver, né? Confesso a vocês que eu nunca fiz assim, camada de verdade. Então, eu tenho um pouco de medo de realmente as pessoas terem razão. Que eu não vou gostar quando ele começar a crescer. Porque às vezes pode ser que você não queira manter o corte, né? Então, tem isso também. Mas, gente. Eu já passei pelo Big Shop. Que seria um grande corte, né? Que tirei toda a parte química. Eu fiquei com dois dedinhos de cabelo apenas. Então, ele não cresceu igual, obviamente. Eu já fiz long bob. Então, a minha nuca estava batidinha. Enquanto aqui estava bem mais comprido. E, obviamente, que essa parte de trás nasceu desigual com a parte da frente. Então, eu já tive experiências do cabelo crescer desigual. Mas, eu nunca fiz tantas camadas. Esse lado está bem mais curtinho do que esse que está aqui, por exemplo. Então, eu nunca fiz, gente, tantas camadas assim. Eu não sei como esse cabelo vai crescer. Eu vou colocar como um ponto negativo que o cabelo vai crescer todo desigual. Embora a gente já sabe, né? Que se você faz um corte de camada, seria estranho ele crescer por igual. Mas, eu vou colocar como um ponto negativo. E o ponto positivo disso tudo, gente, é que você pode simplesmente manter o seu corte, né? Parar de gracinha, manter esse corte. E ver o seu cabelo, acompanhar o seu cabelo crescendo. Por quê? Eu já vi cortes em camadas maiores do que esse meu aqui. E ficou incrível. Simplesmente maravilhoso. Franjas um pouco maiores do que essas minhas que estão mais curtas. Também simplesmente incrível. Então, eu confesso que eu estou amando esse meu curtinho aqui. Essas camadas em curtinho. Mas, eu não vejo a hora dele crescer também. Pra eu ter o corte em camadas maiores. Assim, eu acho que também vai combinar super comigo. E eu tô ansiosa pra ver isso. Um ponto negativo é que se a finalização não deu certo. Ou se o seu the after também não deu muito certo. Não ficou legal. E você quer simplesmente fazer uma revitalização. Gente, que labuta, viu? Juro. Por quê? Como ele é feito em camada. Então, por exemplo. Se eu molho. Molho, passo um creme, alguma coisa. Pra revitalizar esse cachinho aqui. Esse daqui, esse daqui. Essa parte fica baixa. Então, o corte fica muito estranho, gente. Fica essa parte cheia. Essa parte baixinha. Sabe? A de cima. E não ao contrário. Gente, fica muito estranho. E aí, você vai pegar o secador. Vai ter todo o trabalho de novo. Então, assim, é o dobro de trabalho. Compensa mais se enfiar o cabelo debaixo de chuveiro. E finalizar o seu cabelo de novo. Ou fazer um coque nele. E tá tudo certo. Porque eu tentei revitalizar. Gente, sério. Aí, tive que pegar o secador pra secar. Pra não ficar uma diferença tão grande. Pensa isso aqui molhado. E essa parte cheia. Gente, fica muito estranho. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu ainda tô fazendo os meus testes de revitalização desse cabelo. Com esse corte. Pra eu poder trazer pra vocês. Porque não é... Gente, é possível que só eu tenha essa dificuldade. Então, o ponto negativo é em relação à revitalização desse cabelo. Se deu errado o seu day after. Se deu errado a finalização. Vai de coque. Porque é mais fácil. E o ponto positivo é que é muito mais prático. Pra você, por exemplo, hidratar o seu cabelo. Fazer ali uma umectação. Fazer qualquer tipo de tratamento nele. Porque quando você molha, ele murcha. Então, fica pouco cabelo. Aparentemente. Não fica essa quantidade toda. Ele fica menos cabelo. Então, é muito mais fácil. Dá muito mais coragem de você fazer aqueles tratamentos no seu cabelo. Sabe? Porque quando eu tava com o cabelo muito comprido. Eu tinha que enluvar, mecha por mecha. E tudo mais. Gente do céu. Haja braço. Haja tempo. Haja paciência. Agora, quando o cabelo tá desse jeito aqui. Mais curto. E quando você molha, ele fica menos cabelo ainda. A sensação que dá, que fica menos cabelo. Gente, dividir ali rapidinho. Em quatro partes cada lado. Acabou. Acabou. Fiz. Aí, você só espera uns minutinhos. Que normalmente as máscaras agora é de três a cinco minutos. Gente, acabou. Entendeu? Então, não tem desculpa pra não tratar o cabelo. Tô amando essa parte, inclusive. Bom, esses são os pontos positivos e negativos que eu anotei. Por enquanto, eu estou recente ainda com esse corte. Com certeza, mais pra frente, terei outros. E vou trazer aqui pra vocês. Mas, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, que são as notificações. Sempre que eu postar novidade aqui, você recebe daí. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.